Olá, bem-vindos ao documentar. Eu sou o Rafa Eriksen e além desse canal, eu sou o diretor e criador do documentário O Outro Mundo de Sofia, que acabou de estrear no Globoplay. Então hoje eu vou contar pra vocês como uma ideia virou um projeto e acaba virando um filme que agora tá no Globoplay. Eu queria muito que você assistisse. A trajetória do Outro Mundo de Sofia tem muito a ver com tudo que eu falo aqui no canal, que é justamente essa escadinha em como as ideias se desenvolvem e como elas vão tomando forma e se tornando outra coisa. E inevitavelmente você acaba fazendo uma coisa radicalmente diferente do que você pensou lá atrás. Com O Outro Mundo de Sofia foi assim. Vou fazer uma breve recapitulação. O filme é um spin-off do Ilegal, A Vida Não Espera. Um filme que eu fiz há quase 10 anos atrás, que tratava de um grupo de mães que lutava na justiça pra dar remédio à base de maconha pras filhas. Esse filme foi meio que... deu um pontapé inicial pra discussão sobre o uso medicinal da maconha aqui no Brasil, lá em 2014. Então, quando o filme fez 5 anos, a gente fez uma série de sessões pra celebrar isso. E a gente acabou se reencontrando com os protagonistas do filme. Foi quando eu encontrei com a Margarete Brito, a Geth, mãe da Sofia, numa dessas sessões. E eu perguntei pra Geth, Geth, como é que tá a Sofia? E ela me respondeu, Sofia tá bem, tá numa fase boa. Tá tendo pouca crise e tal, mas ela continua lá, vendo o mundo da forma dela. Eu vou abrir um parêntese pra explicar um pouco a condição da Sofia. Sofia tem uma síndrome rara, chamada CDKL5. Então, pouco se sabe do que se passa na cabeça dela. E aquilo ficou remoendo na minha cabeça o ponto de vista da Sofia. A história tava andando. A Geth já tinha virado uma das maiores ativistas canábicas do Brasil. Ela criou uma associação chamada APEP, que já tava atendendo centenas de pacientes. Isso lá em 2019. E a Sofia acompanhava aquela história, mas a gente nunca ia saber o que passava na cabeça dela. E aí veio uma ideia de fazer um curta-metragem, narrado pela Sofia. Com ela contando o que ela tava vendo. A ideia era ser um curta-metragem mesmo, algo de 5 ou 10 minutos, com uma narração em off. Contando um pouco da história do que tinha acontecido com aquela família nos últimos anos. O que eu fiz a partir dali foi, precisava transformar essa ideia em um projeto. E a primeira coisa que eu fiz foi um processo de inserção. Então, eu passei algumas semanas no Rio de Janeiro, visitando a casa da Geth, já filmando, porque eu já tinha intimidade com ela. E conhecendo um pouco mais da rotina da família, e principalmente da Sofia. Com esse material, acabei construindo um pequeno trailer. Que começou a me dar um pouco do sabor de como a minha ideia ia se materializar. Como seria essa voz da Sofia, que você vai precisar assistir o filme pra entender como é que isso foi realizado. Mas, era uma espécie de laboratório. Pra eu entender se as ideias que eu tinha tido iam de fato funcionar. E de cara, eu entendi que elas funcionaram. Por um motivo muito simples. A maneira que eu encontrei de fazer esse off, foi o que deu o tom do resto do filme. E aí, a partir daí, o que era pra ser um pequeno curta-metragem, eu já tinha entendido que tinha uma história a mais ali pra ser contada. E acabei transformando ele num projeto. E aí, você lembra no vídeo sobre sinopse? Como vender uma ideia apenas com um parágrafo? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu transformei essa ideia em uma sinopse. E comecei a falar pras pessoas. E comecei a tentar circular ela pra entender se ela tinha aderência, se as pessoas se comoviam com aquilo. E claro, naquela altura eu já tinha um teaser, um promo. As pessoas, de fato, embarcavam na história. O filme, originalmente, não era o Outro Mundo de Sofia. O filme se chamava só O Mundo de Sofia. O que parecia uma ideia muito carismática. E parecia que, pra todo mundo que eu contava essa ideia, embarcava e já queria ver a coisa materializada. Até que eu levei essa ideia na Croma Key, uma produtora do Rio de Janeiro, que, de cara, entendeu que aquilo ali não deveria ser um curta-metragem. Aquilo ali teria o potencial pra contar uma história muito maior. E foi o que eu fiz a partir dali. Comecei a desenvolver essa narrativa como a trajetória inteira da Getty, vista pelo ponto de vista da Sofia, mas também a trajetória dela refletindo toda a trajetória dessa luta dos últimos 10 anos pra regulação da maconha como remédio no Brasil. O que aconteceu é que veio uma pandemia no meio do caminho e atropelou tudo, né? E aí o projeto teve mais fôlego pra se desenvolver mais. E eu fiquei, nos tempos que eu fiquei trancafiado, eu seguia escrevendo e transformando aquilo numa grande jornada da Getty. Nesse meio tempo, a família da Getty e a APEP, a associação que ela coordena, acabaram criando a primeira fazenda de maconha no Rio de Janeiro. O que fez o projeto virar uma outra coisa. E aí eu acho que é bem um exemplo de como é bom você não ter controle sobre as coisas. Quando eu comecei a pensar esse filme lá atrás, era pra ser uma espécie de filme caseiro, contado sobre a ótica da Sofia, dentro de uma casa, dentro da vida do cotidiano da família da Sofia. Com o acontecimento da fazenda, a coisa mudou radicalmente de patamar. E aquilo já tinha ficado com cara de longa metragem. Nesse meio do caminho, eu já tinha um extenso e robusto projeto, já bem desenvolvido sobre toda a jornada. E a gente acabou chegando no GNT, que embarcou numa coprodução junto com a Chroma Key e que nos possibilitou de fazer, transformar esse projeto num longa metragem. Acabou que todas as gravações que eu fiz pro início, pro curta metragem, que foram feitas em janeiro até março de 2020, foram muito utilizadas no filme. Mas a gente volta a filmar em 2022. Já com a fazenda em pleno funcionamento, e a Goethe lutando pra descobrir o que passava na cabeça da Sofia e, ao mesmo tempo, lutando pela regulação da maconha no Brasil. Meu nome é Sofia. Eu tenho 13 anos. E esse é o meu mundo. Não faz sentido uma regulamentação onde uma pessoa tá lucrando e a outra tá sendo presa. Então, tudo isso pra dizer como uma pequena ideia, que era pra ser um curta metragem, se transforma num longa metragem. E é curioso, porque o Ilegal, o filme que eu fiz anteriormente, ele também começou como um curta metragem. Então, eu acho que tem elementos aí que são pistas de como um filme pode nascer. Então, você sempre precisa de uma boa sinopse que comova as pessoas, um bom promo e, claro, uma ideia ou uma materialização de um curta metragem sempre pode ser uma ferramenta importante e poderosa pra você chegar num longa metragem. Muita gente me pergunta Ah, eu tenho uma ideia pra fazer um filme pra Globoplay ou eu tenho uma ideia pra fazer um filme pro Netflix. Como é que essas coisas acontecem? Acho que isso é papo pra um outro vídeo. Porém, nem sempre as coisas nascem prontas. A gente precisa de muito desenvolvimento e muito passo a passo pra chegar no final. E muitas vezes eu sinto que as pessoas já começam com o final da ideia. Eu quero fazer esse filme para o Netflix. Mas pra ele chegar no Netflix, na Amazon Prime ou na HBO, ele tem um longo processo de planejamento e desenvolvimento. Então, acho que o Outro Mundo Sofia pode ser uma espécie de... um bom caminho pra quem quer começar a transformar uma ideia num longa metragem. Bom, isso foi um pouquinho de como uma pequena ideia se transformou num longa metragem que agora está no Globoplay. Tem perguntas sobre Outro Mundo de Sofia? Manda pra mim, eu estou super afim de falar sobre esse filme. Estou afim de falar sobre linguagem, estou afim de falar sobre roteiro. Então, aguardo as perguntas e comentários. Assiste lá no Globoplay e depois me conta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.